E vamos falar sobre o grande anúncio ontem do ICL, que o pessoal fala bomba, bomba, bomba lá no canal deles. Felipe Neto, maior youtuber individual do Brasil, maior youtuber de games, vira sócio do Instituto Conhecimento Liberta, o ICL. E eu gravei um vídeo no Meteoro Brasil que eu vou exibir ao longo dessa live, mas dizer pra vocês que o Felipe Neto, meus caras, minhas caras, através do ICL ele quer fazer a Globo fora da Globo, fazer uma Globo de esquerda, fazer uma comunicação televisiva, que é uma das ambições do empresário Eduardo Moreira, que é o fundador do Instituto Conhecimento Liberta, aliás, falei ontem com ele, e está muito animado com as perspectivas de ter um youtuber como o Felipe, como sócio. O Felipe tem uma empresa chamada Play9, que é uma empresa de influenciadores, que agencia a Angélica, Gabriela Prioli, Galvão Bueno, Fátima Bernardes, vários nomes que faziam parte da Globo, e a Fátima Bernardes estava presencialmente no último evento que o ICL fez. Então eu estou achando que a Fátima pode ser que volte, ela estava no entretenimento da Globo, pode ser que ela volte para o jornalismo e pode ser que ela se torne jornalista do ICL. E eu acho louvável a iniciativa do Felipe Neto, eu acho louvável a ideia de fazer a Globo fora da Globo, fazer o padrão Globo de jornalismo, do ponto de vista de fazer uma exigência por alta qualidade de entretenimento e qualidade de jornalismo. É algo que fortalece, não o ICL, gente, mas até canais como o nosso, que é sustentado por vocês, espectadores que mandam pics aqui para a gente, e que dizem o valor do pics no nosso chat, valoriza o campo progressista como um todo, gente. Felipe Neto, que fez parte da Paramaker, da Parafernália, que foram iniciativas que não deram tão certo, que junto com Anãos em Chamas, parte da equipe do Anãos em Chamas, criou depois o Porta dos Fundos. Felipe Neto, que foi pioneiro no YouTube nacional, através dos seus desabafos, e hoje ele tem um verdadeiro império de entretenimento com várias séries de Minecraft e milhões de visualizações por vídeo. É um cara que tem muito a contribuir, é um cara que tem muito a acrescentar, é um cara que colocou claramente ali no anúncio do ICL que ele não quer que o ICL faça competição com a Jovem Pan. A Jovem Pan acabou, gente. A Jovem Pan foi um capítulo triste da comunicação no Brasil, um capítulo triste em que nós vimos os veículos de comunicação sustentarem o bolsonarismo. Tem uma parte 2 agora, que são esses outros veículos que a gente está vendo na Ativa agora, que é o Gabinete do Ódio 2.0, mas a Jovem Pan já era, gente. Agora a gente tem que fazer uma comunicação que efetivamente peite os grandes grupos, efetivamente peite a própria Globo e a Globo News, que ainda recebem uma enxurrada do governo federal. Nós precisamos realmente de uma união de forças, nós realmente precisamos dos inputs de uma pessoa que faz um dos maiores canais de YouTube do Brasil. É muito relevante essa parceria do Felipe Neto, que não se trata de ser cabotino, não se trata de puxar saco, mas se trata de reconhecer que o nosso campo se fortalece com uma visão mais profissional a respeito do nosso próprio trabalho. O jornalismo progressista é muito bom, é um dos melhores que nós temos no Brasil e no mundo. Nós temos sites excelentes como Sportlight, nós temos sites excelentes como a revista Carta Capital, nós temos sites de investigação, de opinião, de análise, DCM 247, Fórum também prestam serviços importantíssimos, o DCM tem um puta repórter, um baita repórter como o Vinícius Segala, mas a gente precisa elevar os nossos padrões, a gente precisa ter uma grande comunicação no nosso campo e eu acho que essa notícia do ICL é muito bem-vinda. Eu acho que a gente tem que ambicionar mais como campo político. É claro que o ICL está ambicionando mais do que os demais, não sei se eu queria estar na pele deles, porque fazer TV é puxado, fazer TV aberta é ainda mais puxado, eu gosto dos espaços que eu ocupo aqui, agradeço a vocês e peço a vocês, mandem pics, mandem superchats, para que a gente possa manter o nosso trabalho da forma que a gente faz aqui, para vocês participarem efetivamente, mas nós temos que profissionalizar o nosso campo em todos os aspectos. Nós precisamos fazer a Globo fora da Globo, porque a Globo é uma péssima emissora que foi uma herança da ditadura militar, mas há muitos produtos de qualidade, que foram feitos com padrão Globo de jornalismo, com padrão Globo de dramaturgia. algumas coisas boas foram feitas ali. Não à toa, a Globo é um dos maiores grupos de comunicação do mundo. Vamos tirar as boas lições, vamos ignorar o péssimo legado da Globo como herdeira direta da ditadura militar de 21 anos do Brasil. Vamos deixar isso de lado, vamos brigar por bandeiras que realmente compensem. Vamos ter veículos que apoiaram o maior líder político pós-ditadura da história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos criar as nossas próprias heranças, mas a gente tem que ir atrás de uma excelência comunicacional, de um upgrade nos nossos padrões. A gente tem que brigar sim, e o ICL deu um passo importante nesse aspecto. Eu acho que é uma vitória de todos nós. Eu acho que é uma questão que melhora para o nosso campo. Como a Marli Carrara está falando aqui, Marli, que é nossa membro. Assunto sério e tratado com visão estratégica. Exatamente, sem oba-oba. Não sei o que exatamente vai mudar no ICL, a gente tem que aguardar para ver. Mas precisamos melhorar os nossos padrões, os nossos alcances, a nossa interação. Eu vejo às vezes no chat muita gente falando uma coisa e que vocês estão corretos em um aspecto. Os canais progressistas precisam se conversar mais. Os canais progressistas precisam se apoiar mais. Mas os canais progressistas também têm as suas peculiaridades, gente. Os canais progressistas têm os seus próprios padrões de jornalismo, de ética, de foco em cima de determinadas pautas. O ICL, por exemplo, se focou muito na questão da cobertura do Arthur Lira. Aqui a gente cobriu com antecedência a questão do filho do Olavo de Carvalho. Do filho do Olavo de Carvalho. A gente cobriu muito o 8 de janeiro. Criamos um programa, inclusive, quando estava rolando o 8 de janeiro. Agora estamos trazendo aí entrevistas mais aprofundadas no nosso programa de quarta-feira. Mas cada um joga muito bem no seu quadrado e todos podem se somar. Todos podem trazer dados vitais para a gente manter o nosso trabalho. se a gente tiver foco, se a gente tiver uma visão mais ampla desse cenário. O Felipe Neto também brincou no meio do anúncio do ICL que ele lembrou do Boni, lembrou dos nomes dos grandes estrategistas de programação da Globo e falou de uma coisa a respeito de costume. Eu tenho a felicidade de ter vocês que têm o costume de me ver aqui de manhã, de conversar comigo a respeito de todas as coisas, de me cobrar também quando vocês acham que eu devo ser cobrado e isso é excelente. A gente vai aumentar essa audiência, a gente vai aumentar essas contribuições para viabilizar o trabalho de uma maneira mais orgânica. Então eu peço para você que está aí nos acompanhando, compartilha agora a live para que mais pessoas possam acompanhar e eu espero que hoje a gente bata a nossa meta de Pix, de Super Chats. Infelizmente ainda estamos com cerca de acho que R$ 400, R$ 430 de Pix nesse mês, ainda estamos com problemas para receber do YouTube, então é importante também essa união nossa para também combater as Big Techs, para a gente não ficar na mão das Big Techs. Então é fundamental, fortaleçam o canal progressista que vocês gostam, fortaleçam o comunicador que vocês acreditam. Vamos brigar todo mundo junto para trazer as informações. Tenho o privilégio de trabalhar com vocês aqui, lá no Drops de Jogos, lá no DCM, lá no Meteoro Brasil e conto com vocês aí para a gente continuar fortalecido nisso tudo.